Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Amanda e hoje eu vou citar 5 cuidados que você deve ter com o seu pet no final do ano. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber vídeos toda semana de como cuidar do seu cãozinho. O fim do ano está chegando e por isso hoje eu trouxe alguns cuidados que você precisa tomar com o seu pet nessa época do ano. Primeiro cuidado, alimentação. Algumas comidas típicas da época são tóxicas para os petes, como uva passa, chocolate e entre outros. Então é importante resistir a carinha de pidões que eles fazem. Mas você pode preparar uma ceia especial para ele com coisas que eles podem comer. Segundo cuidado, fogos de artifícios. Muitos cães ficam estressados com o barulho dos fogos de artifício. Tente criar um ambiente calmo e seguro para abrigar seu pet nesse momento. Coloque músicas relaxantes e dê um brinquedo recheado enquanto acontecem os fogos. Terceiro cuidado, calor. Na maioria das vezes os petes sentem mais calor que nós. Por isso é importante passear em horários mais frescos, fazer pausas e oferecer água fresca. Parto cuidado, visitas em casa. Se receber visitas em casa ou participar de festas, assegure-se de que seu cachorro está confortável com a presença de estranhos e não force a interação do seu pet com os convidados. Ou considere mantê-lo em um local tranquilo ou prepare o canto da casa onde ele possa ir se estiver incomodado. Quinto cuidado, decorações, presentes e plantas. Fique atento para que seu cachorro não coma enfeites de árvore, embrulhos, plantas tóxicas ou cabos elétricos. Pois os pets são curiosos e podem acabar ingerindo alguma dessas coisas. Esses cuidados ajudarão a garantir que seu cachorro tenha um final do ano seguro e tranquilo. Me conta, você e seu pet estão preparados para o final do ano? Então foi isso pessoal, espero que tenha ajudado vocês. E se você gostou do nosso vídeo, não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo do canal. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto